O remake de O Rei Leão vem arrastando multidões para o cinema, e apresentando-a como 20 histórias de Simba para um novo público. Mas há muito além do que conseguimos ver nos cinemas, e por isso eu separei os 20 maiores segredos e curiosidades sobre O Rei Leão 2019. E nessa lista há muitas coisas legais sobre os bastidores da produção, então se é fã de Rei Leão já deixe seu like, confira sua inscrição e vamos para o vídeo. Esse vídeo contém spoilers de Rei Leão, se é que tem como dar spoilers de Rei Leão, já que todo mundo conhece a história. Mas se eu não falar isso as pessoas xingam, então você já está avisado. Este não é o primeiro remake da Disney que o diretor de um Favreau dirige. Anteriormente ele foi o responsável pelo filme O Livro da Selva, que é outro filme da Disney que também possui animais como protagonistas. Seu excelente trabalho levou a Disney a convidá-lo para dirigir O Rei Leão, logo após o fim da produção de Mogli. E se por acaso você achar o diretor familiar, é porque ele protagonizou o papel de Happy Hogan nos filmes da Marvel. Redirige também os dois primeiros filmes de Homem de Ferro. Uma coisa muito curiosa, tanto no filme de O Rei Leão, quanto na maioria dos filmes de Hollywood, é que os leões não rugem com suas bocas abertas, como somos feitos a acreditar. No Rei Leão, por exemplo, nós estamos acostumados a ver as clássicas cenas de Simba e Mufasa rugindo de forma imponente. Mas leões, na verdade, rugem de boca quase fechada, algo muito parecido com o lobo e o vambi. E aquela estereotipada postura de boca aberta gritando, como vemos na maioria dos filmes, é algo mais parecido com o leão bocejando de preguiça do que rugindo. E por falar nisso, até mesmo temido o som do rugido que ouvimos não pertence a um leão de verdade. Veja, esse é o rugido do filme. E esse é o rugido normal de um leão. Notou alguma diferença? Eu acredito que sim. No entanto, existem duas histórias que são comumente difundidas sobre como foram criados os rugidos para o filme. A primeira diz que o rugido é, na realidade, uma mistura de sons de urso, tigre, e um F-16. Em partes faz todo sentido, pois um urso, um tigre e um F-16 são muito assustadores por si só. Juntos, então? Mas existe um vídeo de um make-off de Rei Leão, de 1994, que mostra um ator produzindo os sons de leão. E cara, ele manda muito bem. Fico até imaginando quantas pessoas eu mataria de susto se tivesse essa habilidade. Eu também. Os sons foram gravados por Frank Welker, um dublador experiente dos Estados Unidos. O Welker também é responsável pelas vozes de diversos personagens da série Transformers, Mortal Kombat, e até mesmo pela voz de Scooby-Doo e da personagem Uni, de Caverna do Dragão. Se você procurar pelo nome dele no site Wikipedia, poderá ver acreditado a ele todos os sons e rugidos de O Rei Leão. Porém, no vídeo dos bastidores, não conseguimos ver ele fazendo esse tão temido rugido. Então, gostaria que você comentasse qual das duas histórias acredita ser verdade. Nessa nova versão, a Disney resolveu valorizar ainda mais a cultura e o povo africano. Por isso, em O Rei Leão, de 2019, praticamente todos os personagens do elenco principal são de origem africana. Algo muito diferente do filme original de 94, onde apenas quatro personagens eram afrodescendentes. E você sabia que muitos dos nomes dos personagens são da língua Suaíli, que é um idioma encontrado em alguns países africanos? Como, por exemplo, Simba, que significa leão, Nala, que o significado é presente, Pumba, coração, Rafiki, amigo e Sarabi, miragem. Na animação original de 94, Kamari e Azizi se chamavam Banzai e Ed. Mas receberam nomes africanos para este novo filme. Agora, as hienas se chamam Xenzi, Kamari e Azizi, palavras também pertencentes à língua Suaíli, que significam respectivamente selvagem, poderoso e luar. E lembra que no vídeo de Erros de Rei Leão corrigidos em 2019, eu havia falado um pouco sobre animais do filme que não pertenciam à África? A maioria foram corrigidos no remake, porém, no novo filme existem alguns deslizes quando se tratam de comportamento animal. Por exemplo, esse animalzinho bonitinho que vemos brincando à luz do dia. Ele se chama Galagos, e até é africano. O único problema é que essa espécie é estritamente noturna na vida real. Mas no filme são vistos brincando com Timão e Pumba em plena luz do dia. O ator Billy Eichner não teve que fazer teste para a voz de Timão, pois o diretor John Febler já era fã do trabalho de Billy, e sugeriu o papel para o agente do ator. Quando o agente contou para Eichner sobre o convite, ele aceitou num piscar de olhos. Seth Hogan foi quem deu a voz à Pumba. E de acordo com o próprio ator, ele cantava muito mal. Tão mal que até mesmo o treinador vocal contratado por ele, que era ninguém mais ninguém menos que Pharrell Williams, estava literalmente batendo a cabeça contra uma parede, tentando extrair uma boa nota do ator. Até mesmo em uma certa ocasião, Seth Hogan disse, como ator eu não acho que sou a pessoa certa para alguns papéis, mesmo nos filmes que eu estou fazendo. Mas Pumba foi um personagem que eu sabia que poderia fazer muito bem. E realmente ele fez. Revendo o Rei Leão de 94, eu notei também que eles cantavam Ratuna Matata. Repita comigo. Ratuna Matata. O quê? Ratuna Matata. Acho que eles devem ter lido errado, sei lá. É claro que são palavras que a maioria das pessoas nunca tinham ouvido falar antes. E pior que eu lembrei também que na época que lançaram o filme, muitas crianças cantavam Ratuna Batata. Lembra disso? O ator e cantor Donald Glover, que deu a voz a Simba adulto, cresceu assistindo ao filme de Rei Leão. E mencionou que quando foi gravar as músicas para o remake, não precisou de ninguém para ensiná-lo a cantar essas músicas. Já que ele conhecia elas muito bem desde criança. No filme de 2019, Rafiki desenha a Simba na árvore igual ao desenho de 94. A única diferença é que em 94 ele fez o desenho completo, com o corpo de Simba. Em 2019, apenas a cabeça do personagem. Outro detalhe que vale a pena comentar, é que o remake de Rei Leão de 2019 foi lançado logo após o remake de Aladdin de 2019. E isso ocorreu na mesma ordem das primeiras versões animadas. Onde o Rei Leão, lançado em 94, foi o próximo longa-metragem animado da Disney após o desenho original de Aladdin de 92. James R. Jones, que está com 88 anos, é o único ator que repetiu no remake de O Rei Leão 2019 o mesmo papel que na versão animada de 94. Ao questionarem o diretor John Favreau sobre o porquê manteve o ator no papel, Favreau revelou que, abrem aspas, Eu vejo isso como carregar um legado. Só de ouvi-lo dizer as falas é algo surreal. O timbre de sua voz mudou, e isso serviu bem para o papel, porque soou como um rei que governou por um longo tempo. E por falar em James R. Jones, o ator junto aos músicos Hans Zimmer, Elton John e Tim Rice, são as únicas pessoas que trabalharam no filme original, e que reprisam seus respectivos papéis na produção desse remake. Billy Eichner, o timão, e Seth Hogan, o pumba, gravaram suas falas juntos. Algo muito parecido com o que Nathan Lane, o timão de 94, e Ernie Isabella, o pumba de 94, fizeram na animação original. E acho que eu cheguei a comentar em um outro vídeo, que o título original de O Rei Leão seria King of the Jungle, ou seja, o rei da selva, que foi alterado após os executivos da Disney descobrirem que os leões, na verdade, não vivem na selva. E pessoal, preciso lembrar que tudo o que eu falo aqui são curiosidades e informações, e não críticas ao filme. Se quiser realmente saber o que eu achei do filme, tem o link do vídeo nos cards. Dito isso, preciso falar sobre um fato curioso, ou um erro dessa nova versão. Lembra que Scar e Zazu estão no desfiladeiro na cena da morte de Mufasa? E Scar manda Zazu buscar ajuda na Pedra do Rei. Nesse meio tempo, Scar mata Mufasa. Agora, quando Scar volta para Pedra do Rei, faz seu discurso, e diz que gostaria de ter chego ao desfiladeiro a tempo. Mas Zazu sabe que Scar estava no desfiladeiro. Então, por que Zazu não contou isso para ninguém? Lembre-se que Zazu continuou levando seus informes matinais para Sarabe antes de ser preso por Scar. No fim do filme, as leões descobrem que Scar estava mentindo justamente por ele ter dito que não chegou ao desfiladeiro a tempo. Dessa forma, se Zazu tivesse simplesmente contado o que sabia, o filme poderia ter sido resolvido nos primeiros minutos. Exatamente. A aparência ágil e as cores opacas de Afiki fazem com que ele se pareça mais com um mandril fêmea. Embora isso possa ser desculpado como uma tentativa de transmitir a velhice de Afiki. Rei Leão é o único filme da Disney protagonizado apenas por animais. O que levou os desenhistas de 94 a colocarem traços humanos nos personagens. Porém, em 2019, John Febvre optou por não utilizar de tal artifício. E mesmo nas músicas onde teriam necessidade de uma interpretação com emoção, o diretor optou pelo realismo e os animais movem suas bocas dentro das limitações de cada espécie. Particularmente, eu valorizo muito a escolha do diretor. Bem galera, eu espero que tenha conseguido matar um pouco sua curiosidade sobre o Rei Leão. Então se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Lembrando que o assunto principal do canal são filmes, séries. Então se você gosta desse universo, não deixe de se inscrever. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. E até a próxima.